Olá pessoal, passando para partilhar com todos vocês aqui diretamente de Fira de Santana na Bahia como tem sido a nossa experiência com o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Bom, primeiro dizer que foi uma alegria muito grande conhecer o Instituto, descobrir o Instituto. Quando a gente conhece algo bom, a gente não pode deixar que escape. Bem, a minha experiência tem sido muito gratificante. Os cursos que são oferecidos pelo ICL são cursos que proporcionam, nos ajudam mais ainda nesse crescimento que todos nós precisamos ter no dia a dia. Por mais bagagem, por mais conhecimento que a gente já tenha, mas quanto mais melhor. Principalmente num país onde prevalece, infelizmente, ainda a minoria tentando controlar e dominar a maioria e mantendo, sobretudo, essa maioria de pessoas à margem da sociedade. Ou seja, esse processo de escravidão que começou lá atrás, continua perdurando nos dias de hoje com outros métodos. Então, o Instituto oferece a oportunidade para que a gente, através do conhecimento, alcance o mais rápido possível essa libertação. Nesse sentido, nós estamos satisfeitos com essa trajetória que vem sendo feita através da nossa pessoa com o ICL. É um instituto que, quanto mais a gente divulgar, melhor, para que outras pessoas tenham conhecimento e possam também fazer essa experiência. Por isso, a nossa palavra é de gratidão. Quero aqui trazer essa palavra de gratidão a todos que participam e faz com que esse instituto caminhe no dia a dia. Nossa gratidão é eterna e sempre para vocês. Parabéns! Vida longa para o Instituto Conhecimento Liberta!